A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com graça e amor Em ti faz meu ser A verdade é briga-me do teu amor O teu amor, Senhor Com o meu amor, Senhor Será santo o meu pensar O teu amor, começa a louvar Por todo lugar, começa a louvar Por todo lugar, por todo lugar Começa a louvar Por todo lugar, começa a louvar Estou sentado aqui, junto ao rio Que foi do trono do meu bem Encontrei a louvar Que não está santo o meu O teu amor, meu amor O teu amor, Senhor Com o meu amor, Senhor Que não está santo o meu pensar Por todo lugar, por todo lugar Por todo lugar, começa a louvar Por todo lugar, começa a louvar Por todo lugar, começa a louvar O teu amor, meu amor, Senhor Por todo lugar, por todo lugar Por todo lugar, começa a louvar 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 E aí